Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Agora se fosse mais para acolá, ela subia Olha lá Olha lá a sua moto como é que vai lá Não entra água no motor não, né? Deve estar tampadinho Voltando não porque estava no escape Então a curva é... Ela entra no escape No escape entra agora Já entrou no escape já não? É, no escape já está A sorte é que não vai para cima Só para cobrir Só para cobrir o pneu da moto Rapaz, está morrendo mesmo Rapaz, olha lá Olha lá aquela frente lá Sabe como é que vem? Olha o 100 milímetros bem Dá um 100 milímetros aí Tem que continuar Olha lá empurrando o carro Olha lá empurrando o carro dentro e vamos E quem vai lá falar com ele? Olha aí Rafa, não estou dizendo que vai aqui Que não demora muito Está empurrando o carro Está empurrando o carro E agora dura e a pessoa vinha aí E agora dura e a pessoa vinha aí Carregou a pessoa aí Sim, esse carro caiu um neutro aí Rapaz Olha lá, deram fé Deram fé Maravilha Puta jaundos Puta, Kutia Puta, que o carro está abaixando Carso Está trancado Bargaceiro Abriu a porta Rapaz, não tem isso aqui mais Rapaz Rapaz J verdolf Olha lá para frente, vem Olha a água, moço Aí, deu, viu? Vai entrar a água na loja aqui, ó Espera Rapaz Olha como é que está isso aqui, ó Se o pessoal não tirar os carros aqui Está entrando a água nas lojas, tudo, ó Olha para acolá como é que vai, ó É, o pessoal está tirando O pessoal está tirando Já está tirando os carros Eu vou tirar o meu Eu vou tirar para poder É, vem aqui Quem é aí, moço? Teco Não, para ali, não O que ficar parar ali vai ficar pior Ei, a água entrou nas lojas, tudo Ei, moço Não está vindo em casa não, não Não está aqui, ó Nas lojas aqui da parte da feira Como assim eu que não estou tendo a coragem de sair agora Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.